Muito boa noite a todos. Doutor Jonathan Barros Vita, nosso colega do Conselho Federal, que ilustra essa mesa, muito obrigado pela sua participação. E o caríssimo doutor Oswaldo Santos Capuário, nosso coordenador, é um prazer poder compartilhar a mesa de Vossa Excelência, embora a paridade de armas fosse estabelecida, mas, sem dúvida nenhuma, é um compartilhamento eterno de discussões. Muito obrigado pela sua vinda aqui, representando o secretário. É um prazer sempre, não só para o Rápido, mas também para o Rápido, receber a professora de Vossa Excelência. Meu caro e amigo, o Cotiguar, doutor Robson Maia, professor de escola, como todos nominam, ilustre, advogado tributarista, suas considerações foram importantíssimas aqui. Muito obrigado pela sua presença. O Rolando, você provocou o debate que ferveu relacionado a isso. Sobrou para mim, como diz Zé Catavodinho, todo mundo sabe que o final da música, o bagaço da laranja. Então, eu agora fico numa situação complicadíssima. O que acabaram com a minha palestra? Eu só posso falar o seguinte, dá só um café, por gentileza, e vamos embora para a gente poder jantar ou irmos para casa. Ainda bem que, enquanto eu fiz a cronologia fora do Congresso, e coloquei aqui, numa linha de titulação, eu já pensei nisso. Porque se cada presidente mesa fosse falar a cada convicção de todo mundo, nós estaríamos saindo daqui só sábado de manhã. Então, por conta disso, eu até preferi essa situação. Senão, fica que nem aquela história. Também todos são palestrantes extremamente conhecidos, gente que dispensa apresentações. Muito toca as minhas considerações do Dr. João em relação a mim, e eu agradeço a atenção inicial, pelo convite, e meu tocante ao convite. Eu lembro daquela história da nossa senhora recebendo condolências no entevo do marido. Está lá o marido, e aí passa o primeiro e fala, senhora, meus sentimentos, esse foi maravilhoso professor de direito tributário. Muito obrigado, querida do lado chorando. Passa o próximo, receba os meus sentimentos. Se for maravilhoso, o juiz do Tite, né? Receba meus sentimentos, é a filhinha chorando. Então, até passo o terceiro, esse foi maravilhoso, maravilhoso advogado, perguntar isso, olha, meus cumprimentos, meus sentimentos, né? E a filhinha chorando, daqui a pouco chegou o último e olhou, e a senhora, meus parabéns, você foi um maravilhoso exemplar, pai de família, vira ela para a filha, e a filha, vamos embora. Mas por que, mamãe? Porque eu tenho certeza absoluta que esse não é seu pai. Muito obrigado pelas suas considerações, né? Que cabem na minha aqui, relacionadas a isso. Guerra Fiscal. Eu preparei uma palestra bonita, mas eu vou passar muita coisa. O Dr. Zé Paulo falou bastante coisa. Eu tenho um entendimento um pouco diferente. Não é uma visão contribuinte, não vamos falar disso, né? Nós estamos realmente numa crise de sistema, numa crise institucional relacionada a essas circunstâncias. Mas eu tenho um entendimento, eu sou lá do Niqueiro Espírito Santo, não de cachoeira, como o meu companheiro Roberto Carlos, eu sou de Vitória mesmo, eu sou da ilha, daí porque eu sou capixaba, como os manezinhos lá, né? Minha amiga Marta. Então, quem nasce no território é Espírito Santense, quem nasce na ilha é capixaba. Hoje em dia, os Espíritos Santenses que querem se valorar, acabam dizendo que são capixabas. A mesma coisa com o Carioca que nasce fora da delimitação do rio, que é fluminense de nascença, mas diz que é Carioca por amor, né? Carioca é aquele da gema, nascido lá pertinho de Panela, do lado do Leblon, ali, bem no meio do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa consideração, onde fica o Espírito Santo, o Dr. Oswaldo Cristo, e o Fundar, que gera o benefício para o Estado, e o desenvolvimento regional, que ele prodece em Santa Catarina, e todo o desenvolvimento que o Corpo de Swap fez hoje, relacionados ao projeto do Estado de Pernambuco, e as formas, todos os empregos diretos e indiretos, que são gerados pelos atrativos de empresas, que vão para os Estados, por conta da funda de quê? Resação tributária exagerada, e, ao mesmo tempo, possibilidade de mais renda, sem manter a renda. A guerra fiscal tem um lado grande também. Parece que se diz, é ela o patinho feio da história. Tudo bem. É dentro de quê? Dentro do envolvimento que os Estados tratam pela omissão legislativa que existe hoje. Mas em relação ao contribuinte, em relação aos empregos diretos e indiretos, em relação aos descontos tributários, que superam o custo da logística, em relação ao custo de instalação de projetos, que é muito mais barato do que no Estado de São Paulo, isso tem valor, e não foi falado. Então, temos que levar em consideração essas situações. Claro que temos. A difusão do comércio local. Estamos aqui na Casa do Comércio. A difusão de todos os empregos diretos e indiretos, das vantagens econômicas que se formam, das negociações, das transações. Ora, há que se valorar também, que a guerra fiscal, muito mais do que uma questão jurídica, é um problema econômico. Um problema econômico, consequente de uma omissão legislativa dos Estados, eles próprios que deram causa a isso. Ou seja, se nós formos olhar com olhos um pouco mais político-econômicos, e eu achei perfeita a interlocução do professor Robson Maia, mas colocando uma pitada mais social na questão, o desenvolvimento regional é hoje um grande propósito que acaba caindo na ideia de quê? Da concessão de incentivos tributários em outras regiões do país, para que nós possamos ter um Brasil crescente. São Paulo é a locomotiva desse país. Sem dúvida. Mas os vagões também devem ser preenchidos com carga. E devem caminhar em conjunto com essa locomotiva. Então, no momento em que Estados de outras partes da Federação buscam a concessão de determinados benefícios tributários, não estão simplesmente querendo gerar uma situação que acaba desejando o mal para outro ente da Federação, ou desejando uma burla na arrecadação. Muito pelo contrário. Isso é mecanismo de sobrevivência. Se o Pundaco fecha, o Espírito Santo quebra. Quebra. Desde 1970 nós temos isso lá. São 40 anos de legislação. Por quê? Porque o Espírito Santo conseguiu sobrepor essas situações. combatendo da forma como pode, mas tentando captar, obviamente, recursos para o desenvolvimento do Estado. E é um Estado que cresceu, como Santa Catarina cresceu, como Pernambuco cresceu, como Distrito Federal, que tem uma série hoje de investimentos a respeito disso, como Goiás, como Mato Grosso do Sul. Eu pergunto quais são as características do Mato Grosso do Sul, as mesmas do antigo Sul do Mato Grosso. Ou seja, para quem entende geografia, dentro dessas considerações, a área é a mesma. A Soframa, Manaus e tal, é a mesma coisa. O desenvolvimento que se trouxe para o Norte, há que se avaliar isso. Então eu ponho essa consideração, se vocês me permitem, simplesmente num olhar social, num olhar comercial, num olhar econômico. Eu acho que só dizer que os Estados são culpados e o contribuinte onde fica nisso? Quem está pagando esta conta somos nós. Conta que não é nossa, é dos Estados. E é esta grande questão que há que se refletir. No momento em que nós temos uma ideia de que... E aí eu não vou entrar em peculiaridade, são várias instituições jurídicas, Há uma duvidosa, um duvidoso questionamento acerca da constitucionalidade da Lei 2475. Todos falam, foi recepcionado. Sim, tudo bem, foi recepcionado, mas há discussões. O professor Paulo de Barros Carvalho dedica um texto interessantíssimo num comentário que ele faz, que está no site do escritório, a respeito dessas questões. Dizendo que o legislador, à época, o legislador, à época, de... de 75, quando fez a previsão, fez a previsão, a Constituição fazia a previsão, simplesmente, das isenções de SEM. Elas seriam concedidas ou revogadas por convênio. Aí vem o legislador, acompanhe comigo, de 75, extrapolando os limites constitucionais e coloca lá a redução da base de falta, devolução total parcial, direta ou indireta, concessão de créditos presumidos, quaisquer a todos os incentivos a favor dos fiscais financeiros, ou seja, tudo. Balanho gigante. Parece coração de mãe isso aqui. Coube tudo. Então vejam vocês que há uma discussão muito grande sobre isso. Fora isso, a glose de crédito que é interpretada exatamente como essa restrição ao aproveitamento do crédito nas operações subsequentes em razão de benefícios que não foram autorizados pelo CONFAS. O Jonathan citou aqui as adins e eu cito uma interessantíssima proposta, doutor Flora, pela Confederação Nacional do Comércio. Inclusive, foi discutido, eu estive presente numa reunião da comissão, representando a comissão de São Paulo, numa reunião do Conselho Federal, há mais ou menos um mês, um mês atrás, tivemos juntos em Brasília, numa reunião do Conselho Federal, em que um dos membros da comissão, o relator de um processo, recebeu a ideia de que o Conselho Federal ingresse com um amigo escure na adim proposta pela Confederação Nacional do Comércio. A ideia era a palavra unanimidade. Lá, na legislação, se vocês forem verificar, acompanhem comigo aqui, diz exatamente o seguinte, a questão da unanimidade para o Conselho. Olha, mas se eu tenho 27 estados e um sai, não temos convênios. Mas temos uma maioria formada. Aquela é a unanimidade daquele momento, essa é a interpretação que quer ser dada. Essa é a interpretação constitucional que quer ser dada. Ali, naquele momento, tivemos uma unanimidade. Se o Superior Tribunal de Justiça, pela sua terceira turma, decide por 3 a 2, ali se formou uma unanimidade. uma unanimidade, que não foi total, mas nós temos uma maioria de votos e ali, naquele momento, aquelas pessoas decidiram. Quantas e quantas votações o Supremo fez sem dois ministros, três? E se formou uma unanimidade? Por que não temos aplicação disso na questão dos convênios? É essa a aduição que a ordem pelo seu Conselho Federal faria no momento que ingressaria como amigos cuio. Esse é um ponto que eu estou colocando só situações aqui, tentando acrescentar alguns pontos das brilhantes colocações que já foram feitas, mas são muitos os elementos e, graças a Deus, sobrou alguma coisinha, né, doutor Osvaldo? Pelo menos umas casquinhas para poder implementar a respeito disso. Mas o meu tema era, obviamente, a observação dessas questões, eu não vou entrar na cumulatividade, as recentes posições jurisprudenciais dos tribunais superiores, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Pós-Itália está prejudicada a questão porque o doutor Zé Paulo esgotou com, obviamente, o posicionamento existente hoje. A situação é um pouquinho diversa no Poder Judiciário e isso afeta o contencioso administrativo e eu já vou chegar lá a respeito disso. Talvez a posição mais interessante que se discutiu que até hoje agora foi esta medida cautelar concedida pela ministra Alem Reis na ação cautelar 2611 da Brasil Futs, se eu não me engano. Brasil Futs. Em que sua excelência à época, ministra, então, federal hoje aposentada concedeu como efeito suspensivo a um recurso extraordinário que questionava exatamente a validade constitucional do acordo do Tribunal de Minas Gerais que teria mantido uma decisão de primeira instância nos questionamentos da validade ou da não validade da glosa de créditos. Acompanha-me simplesmente ali a parte sublinhada. Isso porque a incidência da alíquota faz surgir direito à apropriação do ICMS destacado na nota. forte na sistemática de não-cumulatividade, constitucionalmente assegurada pelo artigo 5 e na alíquota de resolução do Senado, cuja atribuição decorre, negar efeitos aos créditos apropriados aos contribuintes. Conforme já destacado na decisão recorrida, o Estado de Minas Gerais não pode adquirir a incondicionalidade do benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás em saída de Adin. Foi o que o doutor José Paulo falou. A saída de Adin. Mas Adin resolve? Não. E vejo que, e aí do meu ponto, eu acho que a ministra foi muito feliz, sendo certo que este Supremo tem conhecido e julgado diversas ações envolvendo tais conflitas dos Estados, porque é exemplo Adin tal, relator de nome. Mas a pura e simples glosa dos créditos apropriados é descabida por quando não se compensam as inconstitucionalidades. Ou seja, o que ela quer dizer com isso no fundo? Contribuinte não tem que pagar a conta. Ponto. Traduzindo para o português, do juridiquês para o português, o contribuinte não pode pagar essa conta. Os Estados que se resolvam. Ah, mas se ingressam com as Adins, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional 14 atos normativos recentes. doutor Zé Paulo falou aqui, semana seguinte todo mundo editou normas. Doutor Osvaldo falou, normas até que não são publicadas, não se conhecem. É verdade. É verdade. Mas o contribuinte não pode pagar essa conta. Problemas republicanos são resolvidos na Casa da República, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Quando é? Não esquece o nosso negócio de mim. Nós fazemos essa parte. Não esquece o nosso negócio de a sociedade que desenvolve o papel dos interesses privados, que desenvolve o papel do comércio, que desenvolve o papel da indústria, que desenvolve o papel dos contribuintes que querem gerar de perda e trabalho. E que não podem ser punidos por isso. Ou seja, uma guerra entre os Estados gera o quê? Gera prejuízo para o Brasil, sem dúvida. mas não pode gerar prejuízo para o Brasil todo. Temos que pensar que nós temos os contribuintes, temos que pensar que nós temos soluções para isso. Eu não sei em que ponto está, o Dr. Osvaldo deve saber, sem dúvida nenhuma, mas a última posição que eu tive foi de Curitiba, da reunião do CONFAS, daquele encaminhamento progressivo da líquida 4%. Continua essa proposta? É, vieram, mas essa era uma mais solidificada, forte, que ganhava coro da maioria dos secretários de fazenda. E isso continua ainda em discussão, porque era para entrar em 2012, parece que para 2012. Não sei se isso continua ou não ainda. Continua. É que, infelizmente, não, infelizmente, precisa de unanimidade e tem 27 Estados. aí um Estado que não é o Espírito Santo, é bom que você diga, tá? Toda tentativa de acordo agora no setor de frigorífico, toda tentativa de acordo para o líquido de 4%, ele não assina. Por quê? Porque ele quer continuar fazendo guerra fiscal. E aí, por quê? Mais do que nunca, então, justifica a adoção de que a ordem ingresse urgentemente com esse amigo escuro para que isso possa, de repente, ser enfrentado pelo Supremo. Porque depender de 1 entre 26, se 4 já não se conversam direito, imagina 26, 27. Então, é exatamente por isso que, nesse momento, nós precisamos dessa atuação da OAB, quem sabe, nessa aguição de descumprimento de preceito fundamental. Os senhores, o STJ pegou coro nisso também, e eu estou citando os primeiros precedentes que geraram e que hoje, obviamente, são sucedidos por mais alguns, mas os primeiros que relembram aqui foi a história de que o Poder Judiciário tem que reconhecer que o contribuinte não deva pagar esta conta e a vitória tem sido reconhecida por eles, contribuintes, no momento em que essas decisões judiciais, eu digo, em ação provisória, sem dúvida, mas quem já ganha o coro em relação a alguma pequena jurisprudência que vem se formando, ao contrário do que vem se decidindo em tribunais administrativos do país. Nós tivemos decisões no TIT, tivemos decisões no TIT de câmaras cancelando os autossuminação, seja algumas por unanimidade, outras por maioria de votos, não tivemos, mas, por força da interposição de recursos especiais, foram todas reformadas em sede de câmara superior da Abraão. Então, acho que hoje não permanece mais nenhuma, talvez, em relação a isso. Salvo aquelas em que o recurso da fazenda não foi conhecido por falta de provas, ou por falta de tentativa de reexame da matéria fática ou que ensejou algumas com a ausência de paradigma. Muito bem. Então, o STJ, neste recurso número 2, do Mato Grosso, ministro, foi ministro Benedito Gonçalves, também, pelo coro, dizendo assim, constatado que o benefício concedido pelo Estado de origem não altera o cálculo do imposto devido, mas apenas resulta em recolhimento a menor em face da concessão de crédito presumido, deve ser descontado o percentual de 12% de semestre de São Paulo. está devido ao Estado instantáculo. Pensar diferente, vejam só isso, pensar diferente no caso concreto da possibilidade do Estado destino e prejuízo contribuinte a propensar a totalidade do incentivo concedido pelo Estado, tornando sem efeito situação essa que conspira a via fiscal dos entes federados, que só pode ser regulada por um de caráter nacional. Ou seja, enquanto não vier a lei, o Poder Judiciário está respondendo. É ruim? É um ativismo? É. O Corpozio tem toda a razão. Mas é a solução. Provisória, por enquanto, mas é a solução. Se temos que correr e há um artigo que, graças a Deus, foi inserido pelo Constitucional de 88 da Constituição Federal de que nenhuma lesão ameaça a direito serão afastadas do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35, pelo princípio da nefastabilidade não pode se deixar que o Poder Judiciário possa se omitir quanto a isso. Não existe o non-liquid. Não existe a non-liquid. Ou seja, eu preciso conhecer. E o conhecimento está sendo essa resposta que os tribunais superiores têm dado relacionada a essa questão. É um recado? O Supremo deu um recado quando declarou em constitucional as 14 edições normativas? Sim. Deu um recado para os Estados. Resolvam-se. Cheguem a uma solução. Mas o mesmo recado tem sido dado pelo Supremo e pelo STJ quando dizem enquanto não chegar à solução o contribuinte não pode pagar a conta. Esta é a questão. E o Brasil vai caminhando. No âmbito do TJ de São Paulo nós temos também decisões pela autora Tereza Amos Marques mandado de segurança do capital da mesma forma no mesmo sentido. E aí começam as jurisprudências do dia a dia. As conclusões que eu chego e aí juiz pode tudo, né? É aquela famosa história, né? Eu posso? Alguém falou não foi com você, Oswaldo. Acho que foi o doutor Zé Paulo. Não, mas nós como juiz não podemos, né? Avaliar. Eu acho que pode. Por que que não poderia? Eu lembro de uma brincadeira de um colega meu de faculdade Eduardo eu sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo saudosa universidade da qual fui inclusive presidente do centro acadêmico por duas vezes. Antes de Fernando Henrique pensar mudar a Constituição para fazer a reeleição e eu já estava com conchavos com o pessoal do centro acadêmico para mudar o estatuto e me reeleger. Então eu passei dois anos mais dois depois como presidente do centro acadêmico. E saudoso centro acadêmico Roberto Lira Filho né? Nosso centro acadêmico lá que eu tanto fiz eventos presidi por quatro anos nos cinco que fiz de universidade. E é interessante eu tive esse colega e a gente tomava cerveja sempre que saia ia fazer o que todo estudante faz hoje vai jogar truco na hora da aula faz um monte de coisa e tal e tudo mais e era muito interessante porque discutíamos coisas filosofávamos na cerveja e no truco era uma beleza né? E eu perdi contato com o Eduardo por quase dez anos e um belo dia palestrando no Rio de Janeiro na Escola da Magistratura do Rio eu encontro Eduardo que veio me cumprimentar e fala você foi meu colega de faculdade você não lembra? Eu falei claro tudo bem como é que você está e tal tudo mais prestou um concurso passou foi ser juiz no Rio de Janeiro é maravilhoso trabalha até as cinco da tarde calção vai passear na aula de Ipanema é uma beleza diferente da gente que fica no escritório não é bravo tem umas oito por aí na vida de cabelo é uma beleza lá no Espírito Santo é a mesma coisa então ele chegou para mim e foi muito interessante ele falou assim você virou juiz e aí foi difícil o começo como substituto eu estou falando tudo isso para dizer que o juiz pode tudo e me sinto à vontade de falar isso porque o juiz do Tite também então a gente pode também trabalhar nesse sentido ele falou para mim isso foi difícil eu fui assessorar um juiz tipular mais velho já final de carreira não quis no tribunal eu tinha que ter paciência comigo eu falei e aí como é que era? eu tive que fazer todas as audiências e ele ficava dando sempre alça lá eu falei e aí o que aconteceu? primeiro dia eu cheguei era um caso contra a fazenda pública e eu não sabia se podia decretar ali a arrepia porque não houve audiência era uma situação complicada se havia possibilidade talvez disso porque não existe rebelia contra as situações indisponíveis da fazenda mas houve uma audiência que foi marcada uma confusão genérica acabaram de passar no concurso será que eu posso fazer isso? ele virou o juiz titular e falou assim meu filho você juiz você pode tudo aquela cara de interrogação voltou pra dentro da audiência a audiência continuou aí ele teve mais alguns pontos meu filho será? ele voltou teve dúvida vou voltar voltou lá perguntou bateu na porta aí pra licença o juiz já meio incomodado aí ele olha você nem sabe surgiu um outro problema eu queria saber se eu posso fazer isso já falei você juiz você pode tudo ele voltou saiu correndo passou a terceira situação ele chegou voltou perguntando meu filho preste atenção aí ele pegou a cadeira dessas que rodam bem tipo serviço público caramelo com a parte rasgada em quatro baladinhas de baixo aí olhou sentou ele pegou girou a cadeira e falou tá vendo você é juiz você pode tudo né aí chega o procurador da fazenda chega o procurador da fazenda começa a nos falar eu queria algumas preliminares eu vou interferir as preliminares mas o senhor não pode fazer isso entendeu doutor preste atenção ele sentou na cadeira tirou eu sou juiz eu posso então vejam só podemos claro que podemos não tenha dúvida se a constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça serão afastadas do poder judiciário é lógico o poder judiciário pode sem dúvida deve como ofício e de ofício realizar essa situação quando provocados obviamente por conta da sua função judicial constitucional as minhas conclusões são duas enquanto houver esta situação institucionalizada crise nós não temos saída ou seja nós precisamos de um amadurecimento político tributário acho que essa é é pio filosofal isso mas eu acho que é um amadurecimento não há um amadurecimento ainda esses debates são muito bem-vindos para isso eu achei essa mesa excelente vejam nós já estamos já quase às sete horas da noite são seis e vinte e nós estamos com o auditório sempre lotado eu parabenizo os senhores pelo tempo pela paciência com que me ouviram sobre isso mas enquanto o CONFAS não se sentar essa questão da unanimidade não terminar e nós não tivemos uma solução a respeito de uma progressividade nesse sentido que foi decidido em Curitiba de que todos os estados concordem com uma determinada alíquota que seja razoável e proporcional dois conceitos difíceis e abertos mas muito bons para serem aplicados quando se tem problema até um determinado fim nós não teremos segurança jurídica nesse país nenhuma tanto para a fazenda quanto para os contribuintes o doutor Zé Paulo foi muito claro aqui posso cobrar de volta como fica o imposto que foi como fica essa situação então da mesma forma o contribuinte fala por que estou sendo exigido por algo que não fiz olha qual é o problema de eu pegar o meu carro aqui e ir lá para Nossa Senhora da Estrela aqui da Florianópolis chegar lá e filmar um termo de acordo um ato jurídico perfeito eu defendo isso no meu artigo que escrevi nesse livro que está sendo lançado pela editora Noeses ato jurídico perfeito agentes capazes objeto disso alguém diria foi uma prescrita não defesa em lei lei que até então não foi questionada ou se foi questionada se não existe declarada inconstitucional sem dúvida mas o que ficou para trás qual é a segurança jurídica se a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito a coisa julgada ou direito adquirido então nós estamos pensando numa cobrança que seria inconstitucional é inconstitucional a situação da exigência mas também a cobrança ou seria pelo fato de que eu teria uma situação anterior vinculada a um ato jurídico perfeito que naquele momento em que foi firmado entre as partes era válido foi considerado válido e gerou efeitos jurídicos no mundo jurídico então a concorrência dos estados não pode eliminar essa cooperação que os estados tem que ter dentro de uma autonomia que não é uma autonomia nós sabemos dentro hoje da nossa jurisdição eu só sei o seguinte o contribuinte não pode pagar essa mão os estados tem que se resolver e as coisas se resolvem atrás de política e é que se faz muito bem nesse país diga-se de passagem parece que não mas se faz política muito bem no Brasil então os políticos que resolvem a formatação legislativa de como isso vai ser efetivado assim como o doutor Coriolando que adora o Twitter eu também participo da rede social gosto muito de twittar especificamente e nós montamos um grupo de contencioso administrativo tributário na rede para saber coordenada pelo professor Tassio Lacerda nós temos o e-mail da comissão notem aí contencioso administrativo tributário arroba o pessoal a comissão está à disposição de todos e eu agradeço muito muito a participação de vocês a paciência porque aturaram aqui as nossas intervenções as nossas colocações porque é um tema difícil é um tema polêmico e ao mesmo tempo desgastante tudo vale a pena quando a alma na pequena segundo Fernando Pessoa vamos em frente porque nossa alma é grande muito obrigado uma boa noite a todos a todos a todos a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto